Ora, boas pessoal, tudo bem? Kiki que fala para o Toy E hoje venho vos trazer aqui um drive em Portugal ou a condição de Portugal para vocês vou trazer aqui um bocadinho trechos de... para vocês os portugueses, muitos também não conhecem aqui esta zona, o Batejo e mais essencialmente para os brasileiros e todos os estrangeiros que não conhecem Portugal a gente está aqui a passar por uma zona rural uma zona de alguma agricultura a estrada aqui não é das mais sinuosas que pode haver é uma estrada que tem algum trânsito isso fica aqui na localidade perto de Remaior a gente vai para uma cidade que é a cidade de Remaior e é onde vou poder trazer alguns trechos para vocês ficarem a saber um pouco mais aqui de Portugal ali estão duas pessoas a falar está um dia bastante bom um dia bastante calorento está um bom sol delicioso como vocês falam e como podem ver não é muito diferente das vossas localidades dos vossos países mas se tem algum ruído de fundo é que eu estou conduzindo na minha carrinha logo é normal por acaso agora neste caminho eu vou fazer aqui a revisão à carrinha mudar óleos filtros de óleo filtros de gasol filtros de ar e tudo mais porque ela já está a precisar bem temos aqui um trator aqui à frente temos ali vai ser um bocadinho complicado vou ter aqui com outra passagem para vocês verem Leica Boss imba e bimba tamal morango e gostava de saber se vocês querem mais vídeos deste género como eu ando pelo país inteiro quase mais ou menos ribateis e algo mais se vocês quiserem mais vídeos a mostrar um pouco de Portugal mesmo que sejam portugueses e não conheçam esta parte de Portugal é só dizerem que como eu vendo nas feiras e faço muitos quilômetros e logo pratico muitos caminhos diferentes que muitas pessoas não conhecem ou não têm carta de condução ou eu não sei como se chama assim no Brasil mas pronto pessoal escrevam nos comentários aí o que é que vocês querem olha aqui é um ônibus aqui é um autocarro que está aqui a passar aí é um ônibus aqui é um autocarro é uma das diferenças aqui como podem ver tens risco contínuo não pode fazer motropassagem pode sim uma bicicleta mas desde ou uma moto mas a moto já não pode fazer um carro isso é a diferença de não sei se como é que é isso aí no Brasil por exemplo se for aqui uma bicicleta posso ultrapassar eu posso ultrapassar desde que não piso aqui o risco contínuo mas se for uma bicicleta ou uma moto ultrapassar a gente já não pode está a perceber ai que cabaço vim bata-me lá morangos vem aqui mais um autocarro diz olá filha diz olá olá é a minha filha mais nova minha filha hoje mais velha já foi para a escola eu aqui vou fazer aqui a compra aqui dos componentes para mudar aqui fazer aqui a revisão aqui à carrinha como podem ver há muito arvoredo é eucalipte aqui é das maiores fontes de rendimento aqui da zona como nascem nesta parte na muita agricultura então eles de modo aproveitarem seus terrenos e fazem plantações de eucalipte está certo aqui no lado esquerdo temos aqui uma uma lixeira uma reciclagem uma fábrica de reciclagem coisa assim não sei se está a apanhar bem ou não e estão-nos quase a chegar aqui à à cidade de Remaior eu vou tentar transitar um pouco mais devagar lá também não vou com muita força eu estou não sou pessoas muito de velocidade já tive alguns acidentes e já me chega também era mais novo eu queria era pôr o pé no travão no acelerador mas não hoje em dia já não fogo já chega nos arranjos que a gente nem Maria né já pagámos não é mudo ela só vai na cabeça ela não quer ficar com a voz aí na gravação não é verdade velha ela está dizendo sim e pronto a seguir a esta curva estamos em Remaior aqui há uma cidade desportiva onde aqui o presidente apostou muito na infraestruturas aqui no desporte muitas vezes o Sporting o Sporting Clube Portugal vem fazer para aqui estágio estágio da seleção muitas outras seleções vêm para aqui eu posso lá passar para vocês verem olha como podem ver ali em cima Remaior não sei como é que é isso aí do Brasil também não é uma cidade assim muito grande a minha cidade de Natal é muito melhor é muito maior quer dizer aqui temos aqui umas bombas aqui é a Repsol não sei se sair do Brasil ou não e pronto estamos aqui a chegar numa rotunda que é os bombeiros aqui de voluntários de Remaior isto tira esta ideia um pouco também do Edu como ele anda lá a fazer esses driving lá no no Canadá pensei como não havia aqui nenhum português olha aqui temos aqui uma rotunda que é a rotunda do bombeiro aqui de Remaior foi uma homenagem aqui aos bombeiros é em bronze eu vou tentar um pouquinho mais devagar para vocês verem está ali aqui do bombeiro que é uma rotunda deixa eu fazer aqui o pisca da esquerda eu não sei como é que é isso chama-se isso é o pisca não sei como é que é isso e pronto não sei não sei E aí